Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, hoje no Entrando em Forma com a Moa, eu vou falar um pouquinho sobre o açúcar. Porque o açúcar é uma coisa que eu não abro mão no meu dia a dia, eu não uso adoçante por conta mesmo, eu não gosto de usar adoçante, mas assim, eu não vou meter o pau em quem usa o adoçante, tá? É porque o açúcar, ele é um nutriente que a gente precisa muito, né, no nosso dia a dia, o corpo precisa, e só que se a gente usar de uma forma errada, ou escolher produtos que não são tão bacanas assim, pode dar um efeito negativo na nossa saúde. E isso é uma coisa que eu não abro mão no meu dia a dia, o açúcar, principalmente o café, tem que ser bem docinho, fala sério. Quando a gente fala em açúcar, me vem na minha cabeça, sim, que o açúcar mais consumido até hoje é aquele refinado, né, que é aquele bem branquinho, com os grânulos bem fininhos, e um poder de doçura enorme, porque tu põe um pouquinho daquele açúcar e ele já adoça bastante. Porém, esse tipo de açúcar, no processo de refinamento dele, ele recebe muitos aditivos químicos e principalmente o enxofre. E é por esse enxofre que se dá aquela cor bem branquinha do açúcar refinado e os grânulos bem fininhos, parece assim um punhadinho de cristal, né, quando a gente põe assim na mão. Então, ele não é tão bacana assim pra saúde por causa desses aditivos químicos. Um açúcar também que é muito conhecido é o açúcar mascavo, que daí, diferente do refinado, ele tem aquela cor mais escura, um pouco mais amarronzada, que na verdade, essa é a cor, assim, digamos que original do açúcar, né. O açúcar mascavo, também diferente do refinado, ele tem um poder de doçura bem menor. Tu precisa de muito açúcar pra poder adoçar aquele tanto que a gente gosta, né, que é gostoso, né, principalmente um café bem docinho. E o açúcar mascavo, ele tem essa cor, assim, amarronzada, porque quando ele passa pelo processo de refinamento, ele já não recebe aditivos químicos. Então, assim, os nutrientes do açúcar, ele é mais preservado nesse tipo de refinamento. Mas eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o açúcar orgânico, que é esse que eu uso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô usando, no momento, esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô usando. Tá? Já faz um bom tempo que eu uso ele. Tem o orgânico cristal e o orgânico, não sei se eu vou saber falar certo, Demerara. Acho que é isso que se fala. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Mas se escreve bem assim, Demerara. Dizem que até o Demerara é melhor que o cristal. Por que que eu escolhi esse açúcar aqui? Ele também tem a cor, assim, um pouco caramelada, digamos assim. Ele não é, a cor dele não é tão marronzinha quanto o do mascavo. O poder de doçura dele também não é tão grande quanto o açúcar refinado. Mas ele adoça legal. Só que esse tipo de açúcar, ele é assim, ó. Desde o plantio dele, ele é cultivado sem nenhum aditivo tóxico, sem nenhum aditivo químico no refinamento dele. Então, ele é baseado na sustentabilidade do meio ambiente. E as características desse açúcar orgânico, ele é muito semelhante ao açúcar mascavo, nutrientes e vitaminas. Porém, só o poder de doçura, ele é um pouquinho mais que o mascavo, digamos assim. Então, é um açúcar que eu gosto muito de usar. Tô preparando um vídeo pra colocar aqui no Entrando em Forma, sobre a minha alimentação, o que eu uso no dia a dia. Uma coisa bem por cima mesmo, claro. Porque eu não me cuido, assim, 100%. Eu como uma besteirinha aqui, uma ali. É bom, né? Quem não gosta? Mas eu tô preparando esse vídeo e quero trazer ele pra vocês. E o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Um beijo. E aí